E Arley estreou no profissional do Paysandu aos 17 anos. Ele entrou na partida contra o Princesa dos Solimões, na última quarta-feira, dia 8, pela Copa Verde. O zagueiro E Arley, do Paysandu, está vivendo um sonho. Uma das joias das categorias de base bicolor, o jovem, de apenas 17 anos, estreou como profissional na última quarta-feira, dia 8, no empate sem gols contra o Princesa dos Solimões, em Manacapuru, de Amazonas, pelas quartas de final da Copa Verde. E Arley entrou no jogo na volta do intervalo, mas assistiu improvisado na lateral esquerda. Com a expulsão de Henriquez Bocanegra aos 30 minutos, ele passou para a posição de origem, impedindo que o time bicolor levasse o gol e conseguisse o empate. E Arley vai seguir sendo relacionado pelo técnico Márcio Fernandes. O jovem zagueiro citou a maratona que o papão vem realizando e mantém o otimismo por um resultado positivo longe de casa. A semana está sendo muito corrida. Temos pouco tempo para treinar. Tem sido uma maratona de jogos e descanso é muito importante. Estamos descansando bastante. Sabemos que é um jogo importante no domingo em Tucuruí. Se Deus quiser vamos fazer um excelente jogo lá e vamos voltar com um resultado positivo. Foi um momento muito especial na minha vida. Realizei um sonho de criança de poder estrear com essa camisa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida. Agradecer também a minha família por me apoiar em tudo. É um momento muito gratificante. E o zagueiro de Nilson treina com elenco e está liberado para a partida contra o Independente. Apesar de não ter vários titulares para a partida contra o Independente, o técnico Márcio Fernandes conta com pelo menos três opções defensivas para fortalecer o time, entre elas o capitão Genilson, que esteve fora dos jogos por duas semanas, para se recuperar de uma cirurgia no nariz após um choque durante a partida contra o Castanhal, pela quarta rodada. O papão entra em campo neste domingo, às 16h, no estádio Navegantão. Além de Genilson, reforçou o time o zagueiro Yarley, que fez sua estreia contra o Princesa do Solimões, pela Copa Verde, e Eric Vieira, lateral-esquerdo contratado após a dispensa de Juan Tavares. O atacante Vinícius Leite está liberado pelo Vila Nova para assinar com o Paysandu. Aos 29 anos, Vinícius Leite deve assinar contrato de duas temporadas com o Clube Alves Celeste, pelo qual passou entre 2019 e 2020. O Vila Nova liberou o atacante Vinícius Leite para assinar com o Paysandu para o restante da temporada 2023. O jogador foi titular do Tigre na última quinta-feira, dia 9, na derrota para o Náutico por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil. O GE já havia adiantado que o atacante e o clube paraense estavam em negociação. Segundo uma fonte da reportagem, Vinícius Leite tem chegada prevista a Belém na terça-feira, dia 14, quando vai realizar os exames para poder assinar o contrato com o Papão. Vinícius Leite chegou ao Vila Nova nesta temporada e realizou 12 partidas, mas não balançou as redes. É a segunda passagem do atleta no Tigrão. Com o eminente acerto com o Paysandu, o jogador também vai vestir a camisa bicolor pela segunda vez. Ele ainda tem passagens por Grêmio Barueri, Grêmio Osasco, Aldax Rio, Portuguesa do Rio de Janeiro, Iporá, Havaí e Grêmio Novo Horizontino. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul.